Música A gente vai fazer uma brincadeira coletiva, alguns de vocês vão entrar mais profundamente que outros e aquele que estiver desconcentrado eu vou caminhar para sair da brincadeira e a gente vai fazer essa brincadeira coletivamente e se você, por um acaso, não se concentrar, não tem problema depois você faz isso em algum outro lugar, tem um monte de hipnotícia aqui não sei porque vocês ficam insistindo em ser hipnotizado por mim, tem 50 hipnotistas aqui, certo? Então eu vou pedir que todos fecharem os olhos, deixarem os braços bem relaxados você vai imaginar um dia bem quente imagina a luz do sol imagina um dia que você bebeu pouca água e aquele calor intenso e você vai na cozinha da sua casa e você vai pegar um limão uma fatia de limão bem grande e colocar na sua boca imagina com os olhos fechados aqui, limão isso e você agora vai pegar um outro limão mais azedo que aquele e esse azedo é duas vezes mais forte ainda imagina esse limão e você vai se concentrando mais e mais e agora você vai pegar a sua última fatia, que é a fatia mais azeda de todos, vai pôr na boca e vai sentir o tanto que tá azedo esse limão e o calor aumentando, a sede aumentando, isso, cada vez mais quando bater uma palma, você abre os olhos, abre os olhos, muito bem o pensamento é assim, hipnose não é a minha mente controlar a sua você imagina o limão, você vai se alivar, se você se concentrar e é por isso que as mãos colam levanta a mão, quer colar a mão? quer colar a mão? Beleza? beleza, junta as mãos assim agora faz assim você vai olhar só pra um ponto um ponto que você vai escolher agora independente do que eu falar, você vai olhar só pra este ponto e você vai imaginar que essa mão é um bloco único quanto mais você concentra mais elas vão ficar presas coladas, unidas inseparáveis você quer essa experiência quem sou eu pra impedir? e a sua imaginação vai sentir essas mãos cada vez mais presas você percebe? você pode agora até arrumar essas mãos pra elas ficarem mais presas, isso, e elas ficam ainda mais presas e você vai imaginar que esse bloco tá cada vez mais único talvez com um bloco de madeira talvez um tronco de árvore, dois ricos de metal talvez um jeito que você criou agora em algum momento eu vou fazer uma contagem de 1 a 5 e somente nos 5 você vai tentar soltar e não vai conseguir somente nos 5, somente tão poderosa tenta, mas não consegue tenta, mas não consegue 1, ainda mais colado, é mais preso 2, ainda mais colado 3, completamente colado 4, estica o braço, quanto mais, estica o mais colado mais, estica o mais colado 5, tenta, mas não consegue mais cedo mais colado, mais cedo mais colado, mais cedo mais colado, mais cedo mais colado. Muito bem, mais cedo mais colado, mais cedo mais colado, mais força mais colado, muito bem. E agora, você descobre que, na verdade, elas estarem coladas, você consegue inverter para elas ficarem assim. E você vira as mãos, vocês viram e elas ficam bem mais coladas assim. Você vai esticar e elas vão ficar duas vezes mais coladas. Estica o braço, ele é um bloco único, um bloco único. Isso, mais junto ainda. Falei outra cotagem, uma assim que agora vai estar impossível soltar. Um, não mais colado mais preso, dois, muito mais colado do que antes, três, completamente colado, quatro, cinco braços, mais cedo mais colado, 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 mais fosso mais colado, mais fosso mais colado. E você não precisa mais tentar fechar os olhos, você vai relaxar mais agora. Isso, e as mãos tinham coladas, isso. E agora, você vai imaginar que você está com uma lousa. E que você, quando você olha meus dedos, essas mãos vão soltar, mas vai estar numa lousa, num quadro negro, talvez um quadro negro, talvez uma lousa de uma faculdade, uma escola. E você vai começar a escrever seu nome lá na frente. E as mãos soltam e aquele nome vai sendo escrito. E você vai relaxando, você vai escrevendo seu nome lá. E aquelas mãos soltam e você relaxa duas vezes mais, soltam e você relaxa duas vezes mais. E aquele nome vai ser escrito lá, isso, vai escrevendo aquele nome. E agora você decide se quer reprogramar a sua mente e você começa a apagar tudo aquilo que está ao redor. Tudo aquilo que está no quadro vai apagando, 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 apagando. Tudo aquilo vai apagando, isso. Quando você bater uma palma, você vai abrir os olhos, vai continuar assistindo. Mas esqueceu completamente aquilo que estava no quadro. E você vai perguntar para o coleguinha do lado qual que é o seu nome e ninguém vai lembrar nem o nome do colega. As pessoas esquecem completamente isso. Tenta lembrar o nome e pergunta para o colega aí. Esquece. Não sabe, não sabe. Fecha os olhos, fecha os olhos. Eu vou resolver isso agora, fecha os olhos, fecha os olhos. Isso. E agora? Você vai começar a escrever meu nome lá, Alberto. Isso, Alberto. Isso, vai escrever meu nome, Alberto. Isso, Alberto. Isso, vai escrever meu nome, Alberto. Isso, Alberto. Isso, muito bem, Alberto. Quando você sai dos meus dedos, você vai abrir os olhos e vai se lembrar que, na verdade, seu nome é Alberto. Você abre os olhos e vai perguntar o seu nome e vai falar que é Alberto. Fecha os olhos. Isso, olha para o quadro, esquece o Alberto. Fecha os olhos. Quando eu bater uma palma, todos vão falar seu nome ao mesmo tempo. Qual é o seu nome? Alberto. Muito bem, Alberto. Fecha os olhos. Obrigado. Conhecer vários Albertos. Acho legal conhecer vários Albertos. Isso. E você agora vai imaginar um grande ídolo seu do rock ou de algum gênero musical. Esse ídolo, você descobre que vai estar do seu lado. Vai estar do seu lado que eu tocar o seu ombro. Isso, vai estar desse lado aqui. Isso. Ele vai estar de algum dos dois lados. Isso. Vai estar o seu ídolo. Seu ídolo vai estar do seu lado. Isso. Seu ídolo vai estar desse lado. Você imagina o seu ídolo. E ele está disfarçado. Ele está com uma roupa mais jovem. Talvez usando boné. Talvez não. E a sua vontade de ver esse ídolo. Balança a cabeça. Consegue imaginar esse ídolo agora? Isso. E essa vontade aumenta duas vezes mais. A vontade de ver esse ídolo agora é enorme. Talvez você escute algo que tenha a ver com esse ídolo. Talvez não. E você descobre que ele está aqui em São Paulo disfarçado. Talvez até disfarçado de homem. Talvez não. Mas bem diferente. Talvez sem barba. Talvez com barba. Não importa. E ele está aqui. Quando bater uma palma. Você vai olhar para o seu lado. Vai estar seu ídolo. E você vai ficar muito emocionado. Você vai querer tirar a selfie de qualquer jeito. Vai estar do seu lado. Obre o seu ídolo. Obre o seu ídolo. Veja. Isso. Cumprimenta. Cumprimenta. Isso. Tira a selfie. Tira a selfie. Tira a selfie. Vocês nem sabiam. Isso. Tira a selfie. 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 Está sem celular. E agora? Não. 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 Túnega do pai. Do seu celular melhor. Ele está sem celular. Ele está sem celular, vai resolver esse negócio. Fecha os olhos. Fecha os olhos. Isso. Seu celular, seu sapato direito perto tocar. Isso. E quando eu saio meu dedo, você vai pegar o seu celular para tirar a selfie. Abra os olhos, ele está tocando, ele pode pegar. Ele está tocando, pode pegar. É para tirar o seu sapato para tirar a selfie. Não, eu quero o celular. Pega o celular, entra aqui para pegar o seu sapato. Isso, tira a selfie, tira a selfie. Isso, tira a selfie. Isso, muito bem. Quem que você viu? Quem que é ele? Ótimo! Quem que viu um ídolo? Quem que está vendo aí? Quem que está vendo? Quem que é, eu não conheço não. Mozart? Pô, e quem que está vendo? Desculpa, eu não reconhecia. Esse cabelo é um pouco diferente de hoje. Quem que está vendo? Mano Brown? Mano Brown? Quem que você está vendo aí? Johnny Depp? Ele está com um boné legal, né? Bom, e... Quem que é ele? Eu só acordei. Você acordou? Junta os seus pés e a gente resolve isso agora. Isso, relaxa. Relaxa, olha para cá, os olhos mais pesados. Mais pesados. Quando fala durma, vai dormir. Só fechar os olhos e relaxar. Mais pesados, bem equilibrados. Durma! Vai desligando, vai desligando, vai afundando. Relaxa nisso. E a sua direita vai estar seu ídolo de novo. Vontade de ver seu ídolo aumentando, aumentando, amontando. Absole, vai virar seu ídolo. Quem que é? Nossa, é o meu amor. Ah, ele está com cuidado aqui, velho. Mãe, é inovação, velho. Ei! Palavra do mundo que viu seu ídolo! Agora fecha os olhos. Fecha os olhos. E agora você vai imaginar o seu maior sonho da sua vida. Talvez nos próximos dias, talvez nos próximos meses. Mas é um sonho que tem a ver com você. Ele não tem a ver com outra pessoa. Tem a ver com você. É um sonho que aquela criança que ainda existe antes de você, queria te ver fazendo. E vai acontecendo agora. Você vai criar uma âncora com sua mão e vai tocar sua mão agora, de outra forma diferente. E vai sentir aquilo acontecendo agora mais forte. Imagina, toca sua mão e sente aquele sonho acontecendo agora. É isso? Mais forte. Isso. Você se emociona e percebe que aquele dia da hipnose foi só um dia de começar a realizar seus sonhos, que você merece realizar seus sonhos. e você nunca mais vai afastar dele. Foi a contagem de um a cinco. Somente nos cinco episódios. Muito bem. Bem relaxado. E pronto para realizar esse e todos os outros seus sonhos. Um. Se for voltando, bem energizado. Dois. Mais energizado. Estilo muito bem. Três. Estilo muito bem. Quatro. Cinco episódios. Gostaram desse vídeo? Palavos de vocês. Atenção. Uma coisa essencial. Luciano. Levanta a mão quem autoriza o vídeo. Obrigado a todos pela participação. Espero. Vocês vão ficar aí, velho. Que eu estou descerrando, beleza? Espero que tenham gostado desse vídeo. Inclusive, eu vou mandar um abraço para o meu amigo Rafael Baltresca. Que essa é a rotina que ele faz das pessoas coletivamente verem o ídolo do lado. Canal O Hipnólogo. E eu gosto dessa rotina porque a gente fica com esse papo de que hipnose de entretenimento é vexatória. Que as pessoas vão ser humilhadas. Não é isso que acontece. É brincar com sua imaginação. E vocês merecem. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostou desse vídeo? Clique em gostei. Inscreva-se no canal do Super Memória. Compartilhe com seus amigos. Gente, tem que fazer assim. Até a próxima. Espero que tenham gostado desse vídeo. Quer aprender mais sobre hipnose? Clica aqui. Inscreva-se no nosso canal. Ou então. Clica aqui. E assista o nosso curso completo do Youtube. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.